Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV dando continuidade no desenvolvimento da nossa API de notícias utilizando o Lume neste vídeo veremos a parte 2 da criação dos nossos services então no vídeo passado criamos a nossa classe abstrata do nosso serviço e também a nossa interface e neste vídeo vamos criar mais alguns services então se você já está curtindo o conteúdo deste vídeo já peço para que você deixe aquele like bem bacana no nosso vídeo e é claro caso você não seja inscrito ou inscrito em nosso canal se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade que está por vir aqui no canal, beleza? Então vamos ao código aqui dentro do diretório services eu vou criar aqui um diretório também de autor então vou chamar aqui de autor e eu vou criar aqui uma classe também e eu vou chamar de autor service beleza? Então está aqui criei a minha classe de autor eu vou fechar aqui para ficar mais visível aí para vocês e vou utilizar aqui também o modo estrito do PHP para forçar a utilização das tipagens beleza? e o que eu vou fazer aqui? vou herdar a minha classe abstrata ou seja, meu abstract service legal? então está aqui herdei aqui a minha classe abstrata beleza? então consequentemente eu já vou ter acesso a uma série de métodos beleza? então todos esses métodos aqui ó desde o construtor ao método create, ao método findout, ao método findout, ao método findout, editby, delete e searchby eu já vou ter acesso a eles legal? então se você se lembra aqui no nosso repository quando a gente fez a mesma coisa a gente não precisou a gente não precisou definir nenhum método porque todos os métodos que a gente precisa para o autor a gente já possui na classe abstrata e é a mesma coisa que acontece aqui no nosso autor service beleza? a gente não precisou aqui nesse caso criar nenhum método então somente isso aqui já garante aqui para a gente que o autor service vai estar funcionando perfeitamente beleza? claro que se eventualmente a gente for desenvolver alguma funcionalidade nova que precise implementar um método aqui no autor service a gente vem e cria esse método aqui legal? então beleza autor service a gente já tem ele definido aqui tudo certinho agora o próximo que a gente vai definir vai ser o news o nosso news repository a gente criou aqui alguns métodos a gente precisou sobrescrever alguns métodos se não me engano a gente alterou um pouco aqui o edit by a gente também criou um delete by aqui e também criamos aqui um delete by autor então esses métodos aqui a gente precisa defini-los lá no nosso service de news que é o próximo service que a gente vai criar então vou aqui dentro do diretório services vou criar um novo diretório chamado news vou criar aqui o meu serviço news service vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 como sempre vou estender aqui a minha classe abstrata e vou definir aqui os meus métodos que estão no repository de news aqui por que isso? o meu service ele precisa ser capaz de comunicar com o método find by autor por exemplo do news repository se o meu usuário se a minha aplicação ela for efetuar uma requisição para buscar todas as notícias por autor se eu não tiver isso aqui mapeado no meu service se eu não tiver esse ponto de acesso lá eu não vou conseguir legal? isso porque a gente está utilizando novamente a arquitetura de service repository pattern beleza? então vamos lá eu preciso definir esse método lá e esse método ele é bem simples ele recebe aqui esses parâmetros e tudo certo então a gente vai simplesmente fazer o que? a gente vai definir aqui o método público function find by author a gente vai passar aqui o author id a gente vai ter aqui um limit que por padrão é 10 e vamos ter aqui o nosso order by que é um array vazio e retorna aqui para a gente um array beleza? então está aqui o nosso método então o que eu vou fazer aqui? simplesmente um return this repository aí eu vou chamar aqui o find by author perceba que ele não está na listagem da nossa interface porque esse método é uma característica apenas do repositório de notícias do news repository então não tem para que por exemplo o meu repositório de imagens de notícias ter esse método aqui para buscar autor não faz sentido essa característica lá então as características peculiares que cada repositório possui a nossa interface ela não vai ter esse acesso mas o objeto quando for criado vai ter acesso sem nenhum problema então a gente pode fazer isso aqui sem nenhum tipo de problema que a gente vai conseguir aí ter o resultado esperado legal? então beleza feito isso eu vou passar aqui perceba que ele reconheceu aqui como um método está vendo? lá de news repository beleza? então a gente vai fazer o seguinte a gente vai passar aqui o author id o limit de 10 e vamos passar aqui o nosso order by e por fim ponto e vírgula e o método está concluído legal? então está aqui a visão do nosso método find by autor agora a gente precisa fazer o seguinte a gente precisa chamar aqui o método find by esse método a gente não possui também na nossa interface então a gente vai ter que criar ele aqui também e esse find by ele busca por um parâmetro que a gente passa então por exemplo se a gente passar aqui um parâmetro do tipo string por exemplo se ele receber aqui um valor do tipo string ele vai buscar pelo slug e é justamente isso que a gente vai fazer aqui no nosso new service então simplesmente vamos colocar aqui public function find by recebe um parâmetro do tipo string e retorna aqui pra gente um array e simplesmente vamos dar um return aqui no nosso repository e vamos acessar aqui o nosso método find by e aí a gente vai passar aqui o parâmetro olha só que simples galera beleza? o nome dos métodos vocês podem dar o nome que vocês quiserem eu eu prefiro manter o mesmo nome que eu defini por exemplo no repository mas se você quiser chamar aqui por exemplo de get by autor ou busca por autor alguma coisa do tipo aí fica a seu gosto beleza? beleza agora a gente definiu aqui o nosso método find by a gente precisa definir também aqui o nosso método edit by tá o edit by é a gente já possui ele definido né então a gente já possui ele aqui ó a gente possui o edit by aqui tá então esse é um método que a gente não vai precisar definir novamente porque a nossa classe news repository já tá herdando a nossa classe news service perdão ela já tá herdando aqui da nossa classe abstrata e com isso a gente já tem acesso àquele método edit by perceba que a gente já tem aqui ó o edit by e quando o edit by chamar aqui o nosso reposito ele vai chamar aqui o nosso método e vai funcionar aí perfeitamente legal? então é um método que a gente não precisa definir aqui no nosso news service legal agora a gente tem aqui o delete by o delete by a gente não possui ele aqui ó na nossa classe abstrata então a gente vai ter que definir ele aqui na nossa no nosso serviço legal? e ele também recebe recebe como parâmetro uma string onde ele vai deletar por id ou vai deletar pelo slug que a gente passar aqui então pra fazer isso vamos simplesmente definir aqui o método public function delete by vamos passar aqui uma string vai ser um parâmetro vai retornar aqui pra gente um booleano e a gente simplesmente vai chamar aqui o return this repository e vamos chamar aqui o delete delete by passando pra ele aqui a nossa nosso parâmetro beleza? então tá aí mais um método criado então perceba que ó ele tá aqui chamou perfeitamente retornar um booleano e por fim a gente tem aqui que definir o nosso método delete by autor que nesse caso vai retornar vai deletar através do id do autor então vamos aqui no nosso new service e vamos definir aqui também o nosso método public function delete by autor e vamos passar aqui o id do nosso autor também retorna um booleano e simplesmente dá aqui um return this repository delete delete by autor passando aqui o autor id beleza? então tá aí a gente definiu mais um método aqui da nossa classe news repository que a gente definiu aqui no nosso news service então nosso service de notícias está cobrindo aí todos os métodos que a gente definiu no nosso repository né? de notícias então tá aí é mais uma etapa concluída beleza? então perceba que com a classe abstrata que a gente já definiu como fica simples o nosso trabalho né? a gente evitou de ter que refazer aí de reescrever parte do código né? de duplicar e estamos aí utilizando bastante o conceito de herança pra fazer esse trabalho pra gente legal? agora a gente tem que definir o nosso service de imagens né? temos aqui o image news repository o image news repository ele é bem simples também tá? que a gente vai fazer ele da seguinte maneira vou criar aqui um diretório image news dentro do meu diretório service e vou chamar aqui de image news service novamente aqui utilizando o modo estrito e vou herdar aqui da classe abstrata né? serviço beleza quais são os métodos que a gente precisa definir aqui? a gente precisa definir o find by news né? e também o delete by news que são os métodos aí né? que são características apenas do repositório de imagens de notícias legal? então como é que a gente vai fazer isso? vamos lá a gente tem aqui o nosso find by news né? que busca por id então a gente vai definir aqui o public function find by news perceba que é mais um método que não existe na nossa classe abstrata né? e nem na nossa interface então a gente tem que definir ele aqui no nosso serviço pois é uma característica única do serviço de imagem então a gente precisa fazer isso vou passar aqui o parâmetro do tipo inteiro que é o id da notícia e vou retornar um array beleza? feito isso eu vou chamar aqui o return né? vou dar um return chamar aqui minha propriedade repository e vou chamar aqui o nosso método find by news passando pra ele o news né? id aqui beleza? então tá feito aqui mais um método perceba que ele já carrega aqui pra gente legal? agora a gente precisa definir esse outro método aqui o delete by news né? que é pelo id da notícia e como que a gente vai fazer isso? a gente vai definir o método public function delete by news passando aqui também o news id o método retorno booleano então a gente vai fazer simplesmente isso aqui return this repository delete by news passando news id aqui beleza? e feito isso novamente a gente já tem aí definido o nosso serviço de imagens completamente perceba como foi simples definir aqui o nosso serviço tá? o nosso repositório ele só tem aqui esses dois métodos tá? que são métodos característicos apenas do imagem news né? aqui e aí aqui o nosso service segue a mesma lógica tá? tá aqui os dois métodos que a gente possui definido nosso repository de imagens de notícias né? os demais métodos já tão sendo herdados automaticamente então já vou ter acesso então não preciso sobrescrevê-los aqui a não ser que fosse fazer algum tratamento especial então aí sim eu realizaria aqui por exemplo um polimorfismo uma sobrescrita ou alguma coisa do tipo pra poder atender a necessidade mas nesse caso a gente não vai fazer nada disso então aqui o nosso serviço já está concluído beleza? então pessoal com isso a gente já definiu aqui os nossos services né? então a gente já tem avançado bastante com a nossa page notícias né? é nos próximos vídeos aí a gente vai criar o controller né? a gente precisa também definir as rotas da nossa aplicação e começar a fazer os testes também legal? então pessoal espero que vocês tenham gostado deste vídeo espero que tenha ficado claro para vocês aí o intuito do service e dos repositories claro caso tenha ficado com alguma dúvida eu peço para vocês comentarem aí nos vídeos né? eu sempre respondo os comentários de vocês mesmo que isso demore um pouco mas eu sempre respondo e caso você não tenha se inscrito aí né? é no nosso canal se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade beleza? e claro não deixe de deixar aí o seu like aí no nosso vídeo beleza? então pessoal um forte abraço e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos vamos lá